De verdade, até agora eu não tinha chegado de verdade não Aí, trolou hein, velho Aí eu joguei a câmera, a câmera caiu Assim, não 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 Nossa, pior que eu não sei nem onde ficar mais Olha aí, pessoal, o Banemo mais 20 pessoas Gente, é muito foda Mas o Mateus já pegou o dele já, velho Vou andar assim, xará, mata o meu agora Morreu, ih, ferrou Agora precisa fazer a sua parte, né Me parece que é desse lado aí, hein É, mas estão aí embaixo, mano Mas tem, tem, tem quepka na porta da minha esquerda aqui Estourar aqui, alguma coisa É, tem quepka aqui comigo também Tô ouvindo o passo por aqui Tá aqui Acho que talvez esteja embaixo de mim É, embaixo, embaixo Tomou, foi o Capcom, foi o Capcom Caralho, maluco neve Tem mais um aqui, hein, mano Veio o tempo com veneninho Tá aqui, dronando Fudeu, vou tomar O que? Eles plantaram? Que? Plantaram aqui Boa, só de defusar, só de defusar O outro tava lá com o patife Tá defusando já Nossa, irmão, o que sumiu, velho Boa Só fiquei ganhando tempo aqui Só, só, só no, só no ganho de tempo E aí, senhores, tudo bem? Gui, na, gui, agnuma Agnuma, muito obrigado Cara, abriu o cantinho Que a gente não me forçou Muito obrigado pra vocês Mais um bebê saudades Mais um mês pra conta Quero ver meu pinto virar peru Ih, virou peru, velho É nóis Um abraço Vai, safadão É nóis demais Gente, jogadinho Jogadinho Mudou até o jeito que eu jogo, mano Eu tô Dei um pico pra fora Catar o cara, mano Tô meio distraído Mas tá tudo bem Falou pra ti no final de Tachanka Sabia Mas é que eu o que? Eu piquei, eu piquei Ah, agora vai vir nessa Eu piquei, eu piquei Tachanka, porra Vocês acham? Caralho Calma, né Tachankão Tachankão, moleque Meta, God e Tachanka Tá bufado, Anofax Ah, eu fiquei sabendo Que eles fizeram o rework No Tachankão Ah, então Tachanka já tá no meta já Tá aparecendo em partidas oficiais Aí dos campeonatos Tá muito aberto Esse mapa aqui, velho Tá muito diferente Essa fita, mano Muito 10 segundos restantes Nova gravação Ok Restam 5 segundos Delícia no R6 Delícia no R6 Tô jogando todo dia, mano Vocês tão perdidão aí Tô, mentiroso Não mente Não mente pros mentirosos Que eles sabem que você tá mentindo Pode ser mentiroso Não tenta mentir Pra quem tá acostumado Com a mentira Valeu Por alegrar a quarentena Você Fera Patifão Tamo Jumbo Muito obrigado aí Vocês que me animam Meus queridos Obrigado É o Rati Lucas Deu dois meses Ó, o Matheus Eu vou dele de novo Matheus, filho Herói Ó, tem Tem tiro vindo aqui, ó Lá da porta Lá de fora Tô ouvindo os barulhinhos Do meu lado Tem um cara aqui Tá aqui, ó No ping 1 Ó, ping 3 Tem gente ali, ó Isso aqui vai Ah, mentira, velho Clamor? Acho que foi Ó, tem cara aqui, ó Ping 3 Eu não sei onde é que é Aqui embaixo Vamo aí Tem um maluco em cima Do meu corpo lá Ah, tá por fora de rapel Mano, nem vale muito A pena dar a cara não Esses caras tão só no Red Gliss Nossa, forçaram tudo, bombe Mas hoje a gente vai jogar De boinha Quando vai rolar aquele COD Mano, eu quero tentar Jogar até mais tarde Pra ver se a gente consegue Jogar com o Funk Mas o COD tá meio monhos, né Vocês vão tá meio quebrado Tá vendo a galera reclamando Então eu vou ser honesto Que não tô com muita pressa De jogar um CODzinho não O Rainbow tá uma delícia Cara, o do Cab pegou minha câmera O Rainbow tá uma delicinha Tô jogando muito Monster Hunter Tô jogando muito Pokémon Não é em Pokémon Tem um pack Ai, gente Eu atualizei a câmera do Pokémon Tá uma câmera chique Ela consegue ver todos É isso? Toda bonita pra pegar Mas aquela web cut Eu acho questionável E... E além do Pokémon Eu acho que eu vou participar Num campeonato de Pokémon Do regional Eu aviso vocês Fechou? É, mano Novidades Novidades Jogo da Face hoje? Não, jogo da Face Só no final de semana Escada? Sábado e domingo Jogos importantes aí Que a gente tá em middle Do campeonato Mas com um jogo mais Aqui das costas Das costas Das minhas costas Onde que? Aquela sala em que a gente tava Olha o Drizze Acho que esse o Drizze já deitou Já numa dosada só Que isso? Olha essa 12, velho Não é 12 não, filho Também tem isso, né? É o... A digital do... Que vai no gatilho Deve ser mesmo Que meu amigo A snipada da Frosch Está de volta, velho Você é louco É doce de slug, velho Caralho Então, tem uma doce de slug agora, né? Ela tira singlezão Mas essa doce aí Em teoria Ela não era pra ser slug não, mano É isso que é o mais bizarro Tá maluco É... Pai Tiff, qual é a sua cadeira? Eu tô procurando Vou comprar alguma recomendação? Jorge, a minha cadeira é uma irmã Não, mas ela é muito inconsistente, mano Tipo, tem a gente que mata de mão longe E às vezes você tá colado no cara E você não mata É, de longe De perto, vira e mexe Eu dou uns tiros E, mano Foda-se É muito inconsistente isso, porra É uma irmã Miller É uma irmã Miller Ah, esqueci o nome dessa irmã Miller Mas é a mais, mano Conhecida deles Esse negócio aqui Eu tive que importar Esse bagulho da cabeça Porque ele não vem pro padrão Você acha que eu era minha blackbeard Por quê? Porque a barba dele era linda? A irmã Miller é incrível Só que é muito cara Ah, isso é igual a do barbudo Você tá ligado É aquilo É um investimento pra vida inteira Porque a cadeira tem 10 anos de vida Só porque ele era lindo E forte E barbudo RAT Lucas aí Eu já agradeci Muito obrigado E a Giovana mandou 100 beats aí Pra gente voltar de volta A broma da minha TV Vai rolar sorteio de camiseta Faze Verdade, mano Nossa, era aberto aqui, não era? Conseguimos um Más camiseta Aqui Já foi um estoque Mas eu sei exagerar Aqui, ó É, eu não tinha essa parede aqui Não força que eu não Mano, em breve novidades Brevidades em nós Cara, mudou muito isso aqui, véi Mudou, mudou Os caras transformaram os marcos Na real, eles só colocaram parede No fax A hora que você entender o lugar que é Você vai ver que só adicionaram parede É, a essência é a mesma Estão acelerando aqui Ah, que timing, caralho Ó, tem um cara aqui no ping, ó Na verdade tem dois Tem um lá, um aqui Nossa, velho Eu quase entreguei, mano Alguém me salvou, mãe Ô, louco Tem alguém dentro Oxe, não era em ali, ó Não é dentro, não é fora É, já tá dentro já, mano Eu tenho um cara dentro do banheiro Ele pulou a janela e entrou dentro do banheiro Tinha um na janela lá que eu tava Não, Fax, atrás de você Cuidado Naquela salinha que eu tava Tinha um maluco na janela ali Uma Ashe Rapel por fora Pegou rapel Capitão pressionando Será que tem um sapão ainda? Tá marcado aí, Petriff Não, tô à esquerda Ali, aberto Boa Tô botando se ele tá novo Nossa, Intel foi mara God, no fax No fax No fax to the hero, bro O fax O fax em pânico com o valsapão E era eu que tava quebrando Mas eu olhei pra cima e vi você E mudei, mano Eu abaixei a vozinha deles, mano, desculpa Porque teve alterações no setup Mexe no setup e desconfigura tudo Não zica, velho Não zica, velho Já é, fodeu Já zicou Ih, roubar uma Ibana, mano Ai, não, não Largaram a Ibana, largaram a Ibana Vai lá, vai lá, vai lá Será que uma Kalia entra bem aqui O que é uma Zofia, Andreezy? Uma Ash, mano A Ash aqui é muito foda Vou dizer o Zofia Porque eu morri duas vezes pro maluco ruxando Pode ver, o Discord tá estouradaço na live, mano É, então, eu baixei agora umas camadinhas aqui de áudio É porque... Eu mudei o setup e o áudio desconfigura, né? Ah, pra Tiffin é streaming, né, mano? Nossa, mano, eu vou te falar Ah, eu sou, mas sou um dos piores, viu, mano? Porra, eu faço uns amadorismas às vezes, velho Eu falo, caralho, não parece que eu faço essa porra 85 anos, mano? Eu sou o mestre em trocar de câmera e não voltar pra câmera principal, velho Nossa, jogar sem a tela Ah, o karaoke é o meta ainda, mano Você quer pegar karaoke Perdeu o drone, não Depende, né? Tá com roubado, mano Não joga o drone lá dentro, não Não sei o nome desse arrombado da aranha do drone Mouze Você jogou com o Mouze? Você jogou com o Mouze? Os caras se mataram Não Eu tenho raiva do Mouze por causa do mapa dele Puta, eu adoro Eles olhando no chat que alguém lá tava sendo racista, homofóbico, sei lá Caralho Meu chat tá fechado desde a última, desde o último raid É que o chat não viu o dia que eu xinguei os caras lá Nossa, tá, esse dia eu fiquei muito puto, mano Puta que pariu, velho Vamos entrar pela, pela salinha do Charlie Onde tá você? Cuidado aí Como que chega lá agora? Não, não é por aqui, não é pelo outro lado Ah não, porque agora lá virou uma sala gigante, né? Lá virou uma sala externa, parece Caralho, mano Mano, o entorno desse mapa parece o Homem-Aranha de Playground, não parece? Parece, parece Como assim, lá embaixo que você não pode descer Nostálgico rolando Peraí, deixa eu abrir aí, deixa eu abrir Dá pra abrir aí com... Tá fácil, tá fácil Opa Ah, eu morri pra esse, esse motoqueiro Eu não gosto desse boneco Nem fudendo Tomei um C4 na boca Acredito que eu não matei esse cara, velho Eu vou ter ido um pela janela e a gente por aí Tem que cruzar Também o que esse cara tá fazendo aí, né, mano? Que spot bizarro da porra Ah, esse motoboy aí, velho Fudido, arrombado Que raiva que eu tenho nesse boneco, mano Não, não, acho que ele tá ali ainda, hein? Mesmo spot Também acho Perto que o seu drone ficou atrás do cadáver morto Não, Fax, deve ser que você parou bem na frente da janela, mano Se alguém te pingar, eu os cativou Tome um motoqueiro selvagem aí, não, Fax, vai Chega no pré-fire na quinhinha na direita Só tem eu, viu? Só É o nosso herói, né? Mentira Nossa, quase, não, Fax, que timing É ali mesmo que você pega esse cara Mas não cegou ele nem com a polícia Ai, abriu meu herói Não, Fax, você entra nessa janela atrás de você na direita, mano Dá caramba aí, não quer que ele tá mirando Ele tá vindo aí pra você Foi bom, foi bom, foi bom Nossa, mas agora ele pegou o Pixo, velho Ele pegou o Pixo Tinha como eu pegar ele ali, não Ele devia ter voltado Boneco ruim Boneco ruim Baião, muito obrigado pelos seis meses, mano Meio ano, caralho Oh, seis meses é meio ano, velho Que da hora, né, mano Ah, não tinha parado de pensar assim Caralho Caralho Pesado, achei pesado Caralho, caralho Mas que caralho O de Sledjão O de Sledjão Ele matou nós três, né, mano Caraca, mano É, esse malco rasgou nós, mano Ele matou o Drizzy no buraco Eu na C4 E você no Pixel No Pixel No Pixel Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Esse cara lá continua Nossa, os caras estão se matando ainda, né É, eles falaram, né O maluco vai escrotar e tal Denunciar, mano O seu drone achou uma bomba O que é mais fácil, atacar mapa que não conhece Ou defender mapa que não conhece Acho que defender, né, mano Acho que defender Porque atacar tem que saber os pixels que os caras ficam Defender se consegue ter noção de eles vão aparecer Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Só que eu dou um ping aqui onde eu quero chegar Nossa, eu não sou burro Sim Não era Não precisava de confirmação não, eu fudido Perdemos Ah, mas sobrou um cara lá Caralho, full meme Full meme Full of meme E o maluco é nervoso, mano Deixa eu falar Tava lá no ping o tempo todo Só lembro como é que chega lá, mano Quer fazer um plant aqui, Driss? Vamos lá com essa porra Nossa, esse maluco Caralho, tá aqui, mano Matou em cima do meu corpo Muito rato, mano Beleza Caramba, tô ali no cluster Tá bom Ainda foi jogado de boca na parede Só pra ficar ligeiro Só Caralho Injusto no fato de você não ser MVP dessa partida, hein? Só queria falar isso aí, né? Nossa, o cara é 2 barra 3 pro MVP Ah, então Que matou o cara no cluster Tchau